Alô galera do bairro de Corga, Malanhão No dia 10 de janeiro nós tamo aí Com um show de prêmio Da Taca Leite, Railô e Café Viana Junto com a Nanda Souza O forró de estaque Nós vamos botar pra arrebentar Nós vamos botar pra moer Caçaça moada Falou aquela bosta